Acaba de ser confirmado pela polícia nova morte Infelizmente o número de vítimas só aumentam E a pergunta que todo mundo se faz Por que 400 homens não conseguem encontrar um homem? É assustador o que a população daquela região tem passado E a única pergunta que podemos fazer é Meu Deus, até quando? Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações Não esqueça de deixar o seu comentário também que é muito importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos Gente, como sempre aí de baixo vai ficar o link do meu Instagram Do meus outros dois canais E também do meu videoclipe novo Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo Bem, para você que chegou agora no canal Novo, nova aqui, bem-vindo Fico muito feliz com a sua presença E claro, tenho que pedir para você se inscrever e apertar o sininho também Porque assim você vai estar ajudando o canal A continuar crescendo E o Ronaldo ficará muito feliz quando Chegarmos a meio milhão de inscritos Estamos próximos meninas e meninos Só depende de vocês realmente Para continuar aí compartilhando os vídeos Fazendo aquilo que vocês sabem fazer Que é apoiar o Ronaldão aqui Que tanto ama vocês Gente, misericórdia Saiu uma notícia nova agora Sobre essa luta, né? Que estão tendo Para conseguir encontrar um homem, né? E a notícia é que infelizmente Houve outra vítima Outra pessoa realmente perdeu a vida Para este indivíduo Sabe? Eu fico perguntando Quantos mais terão que morrer Para que a polícia coloque a mão Nesse matador Que tem feito tanta desgraça Na vida de várias famílias Naquela região E tem também tirado o sono De praticamente toda a região, né? A população daquela região Está sem dormir há dias Sem descansar Sem realmente saber o que irá acontecer Daqui pra frente E eu vou trazer pra vocês então Esse detalhe Quem foi a pessoa que morreu Tem um áudio também Que eu vou colocar pra vocês Pra vocês entenderem tudo Tá bem, meninas e meninos? Olha isso! Em instantes eu vou ler a matéria Pra vocês que acabou de sair Mas vamos também ouvir esse áudio Que é muito importante Que tem a ver com o assunto Que nós estamos tratando agora A dona da fazenda Onde um caseiro foi morto Por Lázaro Barbosa Relatou a dor de perder Um funcionário Que ela considerava da família Olha isso, gente Preste atenção Essa mulher é uma fazendeira Na região de Girasol Em Cocalzinho de Goiás Essa mulher que está falando agora Que vai falar agora com vocês O caseiro dela Foi morto dias antes Daquela morte, né? Daquela família de quatro pessoas Só que no mesmo dia Houve outra morte Que não foi divulgado por ninguém E eu estou trazendo essa informação Pra vocês aqui Exclusivas Olha isso, gente Preste bastante atenção, tá? Meus amores No primeiro final de semana de junho O caseiro que trabalhava na fazenda dela Foi assassinado por Lázaro Barbosa Ele deixou a porta só encostada E não fosse uma chave E creio eu que o cidadão Ele já estava na espreita Na expectativa Observando Todo o ambiente Pra dar o bote Creio eu Pelo que aconteceu, né? O caseiro Ricardo Samuaraki Conhecido como Japão Tinha 46 anos Tinha 46 anos E morreu sem receber socorro Ele estava atirando Só que Nesse tiroteio Ele começou a dar Uma delas Pegou na jugular do Ricardo Então foi uma morte Terrível e instantânea Olha essa parte agora Na casa dele Daí disse que chegou O bandido lá E bateu nele Levou na surra E depois de dar a surra Atirou e matou De nada Do nada também E esse rapaz tinha 25 anos 25 anos 25 anos Isso mesmo que vocês ouviram A foto está aí Pra vocês verem Do rapaz Gente, esse é mais uma vítima Mais uma pessoa Que perdeu a sua vida Nas mãos deste indivíduo E não só isso No mesmo dia Aconteceu que uma moça Ela foi Também atacada por Lázaro Barbosa Eu não posso falar a palavra aqui Porque senão o YouTube Acaba bloqueando o vídeo Mas ele usou ela Entendeu? Para os atos dele Se vocês entenderam O que eu quis dizer Então é aterrorizante O que está acontecendo Naquela região Algo assustador E eu vou ler Essa matéria aqui Para vocês Que acabou de sair também Gente, olha O que disse Um dos amigos do Lázaro O cara fala De uma forma Como se O Lázaro fosse A melhor pessoa Do mundo Tá? E ele conhece O Lázaro Desde os seus 21 anos de idade Quando o Lázaro Tinha 18 Olha isso Jorcilei é casado Com Zilda Maria de Souza 54 anos Tia materna de Lázaro E é o melhor amigo Do criminoso Eles se conheceram Quando o foragido Tinha 18 anos E Jorcilei 21 Os dois eram vizinhos No povoado de Melancia Em Barra dos Mendes Após se tornarem amigos Mudaram-se para Goiás Em busca de melhores condições de vida Mesmo depois de Lázaro Ter matado dois homens No município Jorcilei nunca teve medo Do amigo E se orgulha Inclusive de dizer Que já deixou o companheiro Com uma navalha na mão Fazer a barba E o cabelo Dele Eu não tenho Um pingo de medo Relata Ao saltar Uma gargalhada Olha que ser humano Tá? Olha que ser humano Dá para você entender Onde estamos chegando A humanidade O cara já matou Já várias pessoas Né? E o amigo dele Dá gargalhada Tipo Ah, eu não tenho medo Então por aí Dá para você ver O tipo de gente Né? Que faz essas atrocidades Né? Lázaro tem sido julgado Condenado E procurado Por diversos crimes Desde março De 2008 Há 13 anos Foi condenado Por matar duas pessoas Na Bahia Espalhou terror Por onde passou Sozinho Ou ao lado Do irmão Morto há 5 anos Fez o que quis Com mulheres Queimou casas Feriu Matou pessoas Enfim É um ser humano Que deveria ser trancado Em uma jaula Né? Porque Acho que nenhum animal Faria isso Jô Como Jô Se leia conhecido Explica que Mesmo com a intimidade Entre os dois Lázaro raramente Falava sobre O que fez na vida Né? O tempo que passou Na prisão Ou as fugas Ele escapou Do complexo policial De Irecê Em 2009 De onde é considerado Foragido até hoje Do complexo penitenciário Da Papuda Em 2016 E de uma prisão Em Águas Lindas Em Goiás Em 2018 O amigo Conta porém Que Lázaro aprendeu A ter muita agilidade Na prisão de Brasília Onde foi preso Em 2009 Por roubo Por atacarem mulheres Também E porte ilegal De Bambambam Em 2014 Teve a prisão Convertida Para o regime Semiaberto Lázaro tem a força De um leão A gente brincando Ele me ensinava Coisas que aprendeu Lá dentro Da Papuda Para o amigo De Lázaro É uma questão De tempo Até que o criminoso Se entregue As autoridades Bem Na hora certa Ele vai A uma delegacia Vai se entregar Sem arma na mão Sem mochila Vai de boa O tempo de se entregar Quem manda É o cansaço No dia que ele estiver Exausto Cansado E abatido Vai se entregar Sem precisar Usar Nenhuma força Policial Eu fico assustado Eu fico assustado E dou graças a Deus Que eu moro Fora do Brasil Porque Gente É muito triste Você conviver E saber Que tem pessoas Na sociedade Que pensam Como pessoas Assim Deixa aí nos comentários Meninas e meninos O que vocês acham Dessa coisa Arrepiante Que tem acontecido No nosso país Misericórdia Até daqui a pouco Misericórdia